Olá, converseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo para o concurso do INSS 2022. Hoje pegaremos a nota de corte do último concurso para a gente ter uma base. Porque muitos vêm me perguntando aqui, que nota que eu tenho que tirar para passar no concurso do INSS? Ou seja, vamos pegar a base do último concurso. Sua nota geralmente tem que ser maior do que foi no último concurso. A gente sempre tem que estar melhorando cada vez mais, tá? E vou logo avisando, quem não começou a estudar para o INSS, trata de começar agora, senão não vai dar tempo. Não adianta você esperar o digital sair, não adianta não, porque a nota é muito alta. Concurso do INSS são pouquinhas matérias. Mas 60% da prova é uma matéria só, só direito previdenciário. Por exemplo, são 120 questões de certo e errado. Dá 120, 70 questões, é só previdenciário. As outras 50 questões é dividido em 5 matérias básicas que caem em todo o concurso. Que é o português, a informática, o raciocínio lógico, direito administrativo e constitucional. Sendo que o direito constitucional, duas, no último concurso, caem apenas duas questões. Então, se você estudar apenas, quem estudou português, direito administrativo e direito previdenciário, foi excelente na prova. São as matérias, por exemplo, só português caíram quase 20 questões de português. Direito administrativo caíram outras 15. Se você somar aí, vamos colocar 15 de português, você foi mais. 15 mais 15 de direito administrativo são o quê? 30. Com mais 70 de previdenciário, 100 questões. Dá 120 questões, 100, 3 matérias. Então, se essas pessoas focarem nessas 3 matérias, vão tirar um notão. Então, todo mundo vai tirar notão. Então, você tem que começar a estudar agora. E não é porque é pouca matéria, não, que direito previdenciário é muita coisinha para decorar. Tá legal? Então, vamos começar agora. Vou te mostrar agora cidade por cidade e vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo um link para você poder olhar da sua cidade. Não tem jeito. Direito é... Concurso em excesso pega o Brasil inteiro. Não tem como falar aqui no vídeo toda cidadezinha do Brasil. Outra coisa também que eu vou te mostrar aqui na tela. Concurso do INSS é por região, não é por cidade. Você não vai fazer concorrendo para a sua cidade. Você vai fazer concorrendo para a sua região. Então, se você não encontrar o nome da sua cidade aqui, verifique qual que é a região que pertence ao INSS da sua cidade. Tá? Aí você vai encontrar. Ou você vai olhar qual que é a cidade mais perto que tem aqui nessa lista aqui da sua cidade. Provavelmente é a sua região do INSS. Tá legal? Então, vamos começar agora. Veja aí na tela. Vamos começar, por exemplo, nesse arquivo aqui que a própria Banca Sebrasp disponibilizou, a primeira cidade que eles colocaram aqui é de ordem alfabética. Então, por isso começou com Barbacena, Minas Gerais. E lá, veja que o primeiro colocado tirou 102 pontos em 120. Quer dizer que ele errou 18? Não. Por quê? Como que funciona a Banca Sebrasp? Cada errada? Você pede, você anula ou não acerta. Então, se essa pessoa fez 102 pontos, ou ela marcou 102 questões, acertou todas e deixou 18 em branco, ficou com 102 pontos, ou essa pessoa aqui, como ela errou 18, ela também pode ter marcado a prova inteira, 120 questões, errado 9, errou 9, ainda perdeu mais 9 pontos, anulou 9 certas. Ou seja, então ela ficou com 18 pontos negativos. 120 menos 18, 102. Está vendo? A primeira pessoa de Barbacena, ela deve ter acertado aqui, errado só 9, então ela deve ter acertado 120 questões, 111 questões para ficar em primeiro colocado. Está vendo que a nota é alta? Essa pessoa aqui não errou quase nenhuma questão. Dá para fazer isso? Dá. Uma pessoa dessa, tem certeza que uma pessoa dessa aqui, não apenas ficou decorando a matéria igual esses monstros que fazem, não. Por quê? Eu já falei aqui no canal. Tem macete para acertar as de informática? Tem. Você consegue acertar todos de informática? Sim, ó. Fácil, sem estudar informática. Dá para acertar todos de ética? Dá. Existe macete para ética? Existe. Existe macete para raciocínio lógico? Existe. Existe macete para previdenciário? Mais ou menos, não para todas as questões. Então, tem matéria, como eu falei, português, previdenciário, direito administrativo? Você tem que focar, estudar, estudar, estudar. Essa matéria que você vai assistir muita aula, que você vai ler muito PDF, vai fazer muitas questões. E focando essas três matérias, esquecendo as outras, as outras estão perdendo macetes. Por quê? Não vai dar tempo de você assistir 30, 40 aulas de direito constitucional, que vai ter apenas duas questõezinhas na sua prova. Como que você vai ser um mestre em direito previdenciário se você está estudando 10 matérias? Não tem jeito. Tá? Então, foque no que é essencial para o seu concurso. Tá? Foque naquelas matérias e as outras você vai aprender macetes para elas, porque sua nota tem 62. E para você que tiver 102 pontos, previdenciário são 70 questões. Ali que você, a maioria das questões são ali, tem um ali que você tem que saber de qual. É ali que você vai conseguir esses pontos. Tá? Veja o que eu estou falando. A matéria, a nota é alta. Dá para passar ainda? Dá. Começando agora. Porque não foi só isso, ó. Segundo colocado, 100. Terceiro colocado, 100. Para Bacena, tinha poucas vagas. Chamaram só três. Vamos olhar para a próxima cidade da lista? Belo Horizonte. Veja lá, 106. Maior ainda. Uma capital. Por que capital geralmente a nota é maior? Geralmente, existem exceções. Por quê? A maioria das pessoas fazem lá. Lá tem uma população maior. Geralmente, lá tem mais vagas. Se tem mais vagas, vai ter mais candidatos. Então, na hora de escolher também seu concurso, não vai para o local que tem mais vagas, não. Achando que lá você vai passar mais fácil. Local que tem mais vagas, todo mundo vai para lá. Está combinado? Local que tem menos vagas, menos pessoas vão para lá. Mas, quer dizer que o local que tem menos vagas, eu posso tirar uma nota menor? Depende, tá? Depois eu vou mostrar uma outra listagem para vocês. Vou mostrar lá quantos inscritos tiveram por localidade. Está legal? Você também tem uma base. Aí você olha lá. Ah, determinada localidade teve quase nenhum inscrito. Mas teve X pessoas lá que se inscreveram. E essa nota lá foi tal. Aí depois você compara com uma cidade maior que teve mais vagas, mais inscritos. E qual foi a nota? É assim que você vai escolher no qual localidade você vai fazer essa prova. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Candidato deficiente e candidato negro ou pardo, escreva no concurso, gente. Não tenha medo, não. Porque no último concurso de 2015, o que aconteceu? Em 2015, eu entreguei material gratuito para várias pessoas que tinham deficiência aqui na cidade. O que aconteceu? Nem se inscreveu na prova, nem foi fazer a prova. É o caso que aconteceu aqui, nessa babacena. Veja que teve só o Claudio que passou com 87 pontos. As pessoas não se inscrevem, tá? E a nota é muito abaixo. Se a gente descer um pouquinho aqui, um pouco. Ó. Belo Horizonte, 84. Tá vendo? 16 pontos. Quais 20 pontos abaixo do primeiro colocado. Tá vendo? Tem que se inscrever. É, se a gente for olhar aqui, negos e pardos. Babacena, 89 pontos. Belo Horizonte, com 89 também entrava. Muito abaixo. Mas as pessoas não escrevem. As pessoas têm medo de escrever. Acha que vai ser eliminado o concurso. Não, gente. Como é que funciona assim, olhar? Eles vão colocar três pessoas lá de cor que vão olhar se você tem traços, se você tem final tipo, se você realmente pertence ao seu grupo. Essas três, se duas falar que você é, ótimo. Se três falar que você não é, pronto, você não é. Mas se vai ser eliminado, desclassificado, não. Só apenas para listar geral. Então, se você está moreninho aí e acha, se considera como pardo, se inscreva também, gente. Pouca gente se inscrevendo assim, tá? Então, dá para tirar uma nota boa. Por enquanto, aqui você está mostrando Minas Gerais, né? Estou falando, esse arquivo que tem o Brasil inteiro. Vou descer aqui, ó. Sem olhar, descer. Vamos ver se sai de Minas. Continua em Minas. Ó, outra cidade. 106 pontos primeiro colocado. Porém, tinha muito mais vagas. Então, com 96 pontos, entrou. Mas está vendo que é bem perto de 100. Então, quando você estiver estudando para o simulado, fazendo questões, tem que acertar pelo menos 100 questões. 90 questões. Você está preparado. Se você está acertando menos de 90, tem que ter uma... Alguma coisa que está fazendo errado no seu estudo, tá? Quem quiser uma mentoria para o INSS, abri minha turma de mentoria agora. Vagas limitadas. O link também está na descrição. Eu tenho meu curso de questões comentadas para o INSS. Também está na descrição. Ou se você não quer meu curso, quer de uma outra empresa, nova concursos, está aqui embaixo também. Quer fazer lá no Gran Curso, deixa o link aqui embaixo também. Porque eu não importo isso, não. O importante para mim é que você passe. Escolha o melhor professor para você e vá em frente. Por quê? A nota tem que ser alta. A nota tem que ser alta para o concurso do INSS, tá? 100 pontos, 90 pontos, não é 90% da prova, não. Tá? Por quê? 90% da prova, se a prova tivesse 100 questões. A prova tem 120 questões. Você tem que acertar 90. Acertar 90, te garante que você vai ficar com 90 pontos? Não, já falei. Acertou 90, você deixou o resto em branco? Ah, você está com 90 pontos. Mas se você marcou as 120 questões e acertou 90, você vai perder o quê? 30 pontos. Porque cada errada vai num lá uma certa, você vai ficar só com 60 pontos. Tá? Você marcou a prova inteira, acertou 90, errou 30, você vai perder mais 30 pontos, vai ficar só com 60. Muito cuidado com isso. Em casa, você tem que saber qual que é a melhor técnica que eu vou fazer. Eu vou chutar? Eu não vou. Em casa, você pega o simulado e faça. O que é simulado? Pega provas antigas da Sebrasp e vai fazer a prova dela de português, uma prova de informática, uma prova de direcundicional. Olha a quantidade de acertes que você está fazendo. E outra, tem matéria para você não focar nela. Já falei. Foca no português, administrativo e condicional. Aprenda os macetes de acertar nela. De ética, de informática. Isso vai sair muito bem na nossa prova, tá? Vamos pegar uma... Vou descer mais esse arquivo aqui, porque eu saí de Minas. Eu vou mostrar que o Brasil inteiro é mais ou menos a mesma nota. Vamos lá. Saí de Minas. Primeiro colocado aqui em Passo Fundo, 81 pontos. Ó, Passo Fundo já foi uma nota menor, tá vendo? Com 81, 72, 65, 59. Mas continua sendo uma nota alta. Tá vendo aqui? Ah, não. Mas isso aqui é para analista. Não. A gente não vai confundir analista com técnico. Por quê? A nota de analista geralmente é mais baixa mesmo. que é menos gente fazendo prova, é menos concorrente e muito mais matéria para estudar. Então as notas são baixas mesmo. Vou voltar para técnico. Deixa eu dar o ctrl F aqui. Cargo 2. Ó, vamos sair de Minas então. Aqui, ó. Sai de Minas, na Bahia agora. Mas técnico, você não vai achar aquela nota lá com 80 para entrar, não. A nota de técnico aqui, ó. 110 pontos líquidos. Que Iago tirou. Pelo acertar 110, ele sabia 110 e deixou 10 em branco. Ou ele marcou a 120, acertou 115, ou seja, errou 5, e vai perder 5 pontos por causa desse erro. Aí foi com 110. Tá vendo? Pô, da 120 ele só não sabia 5. Dá para passar? Dá, mas comece agora. Entra numa mentoria agora. Comece a fazer questões agora. Consiga um professor que vai te assolir agora. Não deixe para a última hora, não. Vou caçar mais um cargo, ó. Te mostrar. O Brasil inteiro, a nota é tudo parecida, ó. Bahia ainda. Vamos sair da Bahia. Espírito Santo. 106 pontos primeiro colocado aqui para a vitória. Espírito Santo. Temos aqui Anápolis. Goiás, 108 pontos. Ah lá. Maranhão, 107 pontos. O Brasil inteiro, os primeiros colocados, é a mesma nota. Tem local que tem mais vaga? Tem. Local que tem mais vaga, que nem essa São Luís do Maranhão. Tinha muita vaga, né? Aqui, ó. 98 pontos para cima. Mesmo as... 98... Não, tem aqui, ó. 97. Mesmo tendo muita vaga, que a pessoa acha assim, ah, vou com muita vaga, mais fácil eu passar. Não. Então, a nota é bem parecida com 100 pontos. A diferença aqui de 98 pontos para 100 pontos é uma questão só. Por que que é uma questão só? Se você errar uma, você perdeu o ponto dessa uma, ainda eliminou um ponto de uma certa. Aí você perdeu dois pontos. Então, as pessoas acham que 98 para 100 é muita coisa. Não. É uma questão só na hora dessa prova. Então, você tem muito ligado com isso. Não importa se tem muita vaga com a São Luís do Maranhão ou se tem pouca vaga que teve lá com o Belo Horizonte. Anote bem parecida do que eles estão chamando. Tá? Então, aqui eu estou deixando para vocês o arquivo do Brasil inteiro que está aqui. Lembrando, você tem que olhar se é cargo 1 ou se é cargo 2. Ó, cargo 1 que está aparecendo na tela aí é analista. Tinha que ter informação específica para fazer analista. Cargo técnico é só o nível médio. No nosso próximo vídeo, nessa próxima aula, eu vou te mostrar a quantidade de candidato por vaga por região. Tá? Fica tranquilo aqui. E vou te mostrar também como saber qual é a sua região.